Pra quem é solteiro Não vim para afetar Demolada pelo tamanho desse meu anão Demolada pelo tamanho desse meu anão Não agante bastante pra você ver Demolada pelo tamanho desse meu anão Tem uma olhada pro tamanho desse meu anel Tem uma olhada pro tamanho desse meu anel Na rua cante bastante pra você ver Tem uma olhada pro tamanho desse meu anel Não sou solteiro, porém, eu quero também Curtir enquanto a festa durar Sem me esquecer que eu tenho alguém Que me ama e me quer bem Eu não sou promíscuo, negligido Eu sei bem o que é isso Eu não sou assim, nem pretendi Lançar pra te conquistar Tem uma olhada pro tamanho desse meu anel Tem uma olhada pro tamanho desse meu anel Na rua cante bastante pra você ver Tem uma olhada pro tamanho desse meu anel Oh, 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 oh Não, eu não estou disponível Há tanta gente aqui, solteira por aí Me desculpe, você é linda e tem alguém que te quer também Mas pra mim, porém não há como nem te olhar sem ela pensar Eu não posso estragar tudo que já construí Ela é tudo pra mim Pra quem é solteiro Pra quem é solteiro Pra quem é solteiro Pra quem é solteiro Sobre no céu, pois Demo olhada pro tamanho desse meu anel Demo olhada pro tamanho desse meu anel Na rua aguento bastante pra você ver Demo olhada pro tamanho desse meu anel Demo olhada pro tamanho desse meu anel Demo olhada pro tamanho desse meu anel Na rua aguento bastante pra você ver Demo olhada pro tamanho desse meu anel Olá, meu nome é Thiago Leonardo e você acabou de assistir uma das minhas versões Caso você tenha curtido, não se esqueça de se inscrever no meu canal Até mais, beijo!